Iniciando a colheita do nosso alho e cebola. Olha aqui o alho, ele já tá bem maduro, aqui uns alfaces que tinha plantado pelo meio. Um tal alface, aqui vai nascer muito alho, já tá ficando alho no chão, o alho já tá bem maduro. Esse é o tal do alho crioulo pessoal. E aqui tinha plantado uma vez alface, tirou alface, e aqui tem alface novo. Esse aqui replante, replante eu vou deixar vir mais um pouco. Certo Grisado? Tchau. 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 Tchau.